Ei! Pessoal! Oh, obrigada, bravos cavaleiros, por restaurarem o castelo. Agora a peça pode começar no horário. Você tá bem, Chase? Sua voz tá parecendo de gralha. Não, eu sou só um cachorrinho. Você tá pegando um resfriado de filhote? Marshall, pode dar uma olhada? Uau! Dois pacientes em um dia. Oh, oh! Você tá com febre. Tussa pra mim. Chase, você tá resfriado e tá perdendo a sua voz. Sem peça pra você, amigão. Mais, mais! Ele precisa de muito descanso e líquido. Mais, 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 mais! Ou as minhas estrelas. Quer dizer, a minha estrela do espetáculo. Como podemos fazer uma peça com o Rei Arthur sem nenhum Arthur? Talvez um dos filhotes possa substituir o Chase. Mais, mais, mais! Ótima ideia! Marshall! Quê? Você pode salvar o show pra todos nós. Mais, 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 mais! Você sabe todas as falas. E você é o único outro filhote que a coroa serve. Mais, mais, mais! Eu só sei como ser um cavaleiro. O Chase disse que você o ajudou a decorar as falas dele. Vai lá, Marshall. Você consegue. É, por mim. Chase, é melhor você ir descansar em casa. A Kate pode cuidar de você. Mas, mais... Mas eu não posso nem ver a peça. Não se preocupe, Chase. O Ryder tem um plano. Bem-vindos ao espetáculo. Ei, Chase. Ryder? A gente achou que você ia gostar de assistir a peça. Sem mais delongas, eu apresento o Rei Arthur e os filhotes da Távola Redonda. Era uma vez um grupo de bravos cavaleiros. Eu sou o Sariscavancelote. Eu sou o Sar mergulhote. Eu sou o Sarco Sandolote. Ah, é... Esse é o lugar. Eu sou a Lady Voalote. O grande líder dos cavaleiros era o cavaleiro mais corajoso do reino. O cavaleiro mais corajoso do reino. Marshall, o que foi? É que eu não consigo. Eu não lembro de nenhuma palavra com todo mundo me olhando daquele jeito. Não se preocupa. Eu te ajudo a começar. Ah, tudo bem. Uou! E eu sou o Arthur. E eu sou um tatu. Ah, não. Quer dizer, eu sou o Arthur. Olhem, o trono da princesa. Está vazio. Olhem, o outono da princesa está navio. Quer dizer, o trono está vazio. Está vazio. Quem irá salvar a bela princesa? Você consegue. Nada a tema, bela princesa. O Arthur e seus corajosos filhotes da távola redonda vão te salvar. Olhe o osso. Hum, parece delicioso. Quem tirá-lo dessa pedra, tornar-se a rei. Escute a princesa. Nada a tema, bela princesa. Você está livre, bela princesa. Bom trabalho, Marshall. Bom trabalho, todos vocês. Vocês são todos bons filhotes. Cabeça. Saudemos o rei Arthur. Saudemos o rei Arthur.